Respeitável público! Circo Robatini Espetacular! Pela primeira vez em Juiz de Fora! Luxuosamente instalado na Rua Paracatu, no bairro Bom Clima, saída para o bar! O melhor espetáculo do Brasil está aqui! Peguem seus convites e vamos ao circo! Circo Robatini Espetacular! Surpreendente! Juiz de Fora, obrigado pelo carinho! Obrigado pela presença!